E aí meus amores, como vocês estão? A tia Bárbara está muito bem e espero que vocês também. A tia hoje trouxe uma brincadeira muito legal para vocês. Eu quero ver quem é que vai acertar o balão da cor azul. Esse balão aqui é da cor azul? Não, muito bem. Este balão aqui é da cor azul? Não, isso mesmo. E esse balão aqui é da cor azul? Isso, meus parabéns. Esse aqui é o balão da cor azul. A tia Bárbara agora vai estar contando para vocês uma história muito legal. A história do menino João. O balão do João sobe, sobe pelo ar. Está feliz o menino a cantarolar, mas o vento a soprar leva o balão pelo ar. Fica então o menino a choramingar. Tadinho do João, ficou sem balão. E agora, como podemos ajudar o João? Vamos pedir a mamãe para estar desenhando um balão em uma folha de papel. E vocês vão estar pintando esse balão. Vai pintar o balão de que cor? Na cor azul, que é a cor que nós estamos aprendendo. Tá bom? Amanhã, vocês vão receber uma atividade muito legal. Tem uma surpresa especial para vocês. Mas a tia Bárbara pede que depois que vocês terminem de pintar o balão de vocês na cor azul, tire uma foto e manda para a tia Bárbara. Aguarde! Amanhã tem uma surpresa especial. Um beijo!